Lucas, papacito, meu amor, rico, como estás? Já estou chegando aí em Brasil, como está todo por aí? A mansão pra minha mãe e eu Carrego ouro no meu pescoço Sei que ontem foi sufoco meus Bitch, vou limpar o seu bolso A mansão pra minha mãe e eu Carrego ouro no meu pescoço Sei que ontem foi sufoco meus Bitch, vou limpar o seu bolso Meu bitch, eu sou tão debochado Porque quando eu não tinha nada, ninguém estava do meu lado Hoje eu faço clipe, faço show e colo na quebrada com o carro importado Lucas Lobo nesse outfit e essas bitch estão querendo estar do lado Pivete, eu sou tão desenrolado Nunca fui só de mandar recado Eu tenho vitória e champanhe Dá um bisu na internet, me acompanhe Vou comprar a casa pra mamãe Fimando invejoso na minha blunt Minha corrente pesa um elefante Não dá A nave combina com meu pisante Pinóculo, chanel, tom elegante Minha madame tem a bunda grande Minha madame tem a bunda grande Minha madame tem a bunda grande Vou dar um rolê na Alemanha Seu moleque você não me ganha Sua fama não paga nem lasanha Vou dar um rolê na Alemanha Seu moleque você não me ganha Sua fama não paga nem lasanha A mansão pra minha mãe Carrego ouro no meu pescoço Sei que ontem foi sufoco meus Beat vão limpar o seu bolso A mansão pra minha mãe Carrego ouro no meu pescoço Sei que ontem foi sufoco meus Beat vão limpar o seu bolso Pérez em Paris Acendi essa vela parecendo um giz Eu tô com essa miss Ela de calcinha parece uma atriz Minha mãe sempre diz Esse olho gordo não te quer feliz Minha mãe sempre diz Minha mãe sempre diz Joga o relajão no bu Eu posso o tempo parar Esses negos gostam de doce Deixa que eu sempre asbalar Ai meu Deus Xandon 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 Derrubo o vacilão A mansão pra minha mãe Carrego ouro no meu pescoço Sei que ontem foi sufoco meus Beat vão limpar o seu bolso A mansão pra minha mãe Carrego ouro no meu pescoço Sei que ontem foi sufoco meus Beat vão limpar o seu bolso Diretamente Do fundão do Brux DJ Saul Lee Euahoão no meu pescoço A mensagem é maravilhosa Targeted